Olha quem chegou, olha quem chegou Vamos ver quantas manobras Olha, olha, milagre Bora Olha quem chegou aí Foi gastar né Foi gastar né Foi gastar ou não foi Foi gastar ou não foi Gastei Gastei, gastona Quanto ficou a brincadeira Oi Quanto ficou a brincadeira 150 150, não foi pouco dessa vez Gastei 10 no outro mercado que eu comprei feijão Vai filmar ou vai ajudar, Thiago? Os dois Vou ficar aí pra te ajudar Os dois, vem Onde é o apesado? Esse é o apesado? Não, pra botar embaixo O que é apesado? Nada Mais nada Comprou nada 150 não comprou nada Comprou nada Aqui tem um pão Um pão Parece ser bom Caraca, tá indo no banheiro, hein? Olha Oi? Olha, tá indo no banheiro bastante Caga pra caralho Vai mostrar a caralho de grátis Pegou de grátis Olha Super gol de grátis Já vem ela com as coisas dela aí É aquela sacola ali, tem coisa ou não? O que? Aquela sacola ali no canto Deve ter Tá, vai Quanto foi? Essa banqueta? A banqueta foi nada Olha Onde você encontrou isso aí? Ah, no marketplace Ou na rua? Achou na rua? Não, no Facebook Ele deixou na rua pra pegar E aí eu falei Falou pra deixar na rua? Não, e a pessoa falou Porque o pessoal falou Ah, tem uma coisa que eu vou pegar Eu falei quando era do Ah, tô saindo agora De que é o meu sentido Sentido lombongo Aí ele respondeu no meio do caminho Ah, esse é o endereço Eu vou deixar na frente de casa Entendeu? Não, eu peguei Ok O que é que eu leve? As cadeiras As duas? Será que eu vou gravar as duas? Será? Não sei Já trabalhei Já trabalhei hoje Já trabalhei hoje Já trabalhei hoje Já trabalhei hoje, ó Hã? Tem que filmar Tem que filmar Hã? Então filma Também filma então Fala pessoal Filma assim Assim, ó Luana Assim, Luana Assim, Luana Aí as pessoas falam Pô Luana Você sempre tá com cara de cu Nos vídeos Ó, o que tem que aturar Fala pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar o trabalho Quarta-feira Que dia é hoje Luana? Quarta-feira Dia? 15, acho 15 de fevereiro Já terminamos o trabalho Tá me fumando, Luana? Ah, eu tô É que dá errada Às vezes Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Dá uma olhada no carrinho Que ajuda você a comprar O carrinho O carrinho Da vossa avelina Eu já fiz o Thiago carregar a coisa Eu peguei de graça Porque eu sou dessas Eu não passo nada Pra quem não conhece a nossa casa Tem um vídeo No canal Que explica um pouco das coisas Que foi de graça Então hoje é aquele vídeo semanal Hoje é quarta-feira Normalmente eu faço na segunda Mas ainda é válido Hoje é quarta-feira Meio Praticamente Passamos a metade do mês, né? Vai até 28, né? Sim Ontem tivemos o que, Luana? Valentine's Day Dos namorados na gringa Eu e Luana jantamos fora E roncamos depois Aí não aguentamos nada O jantar a gente comeu e dormiu Foi e dormiu Dois velhas Tivemos Valentine's Day Segura Tivemos Valentine's Day ontem Então fomos jantar No restaurante italiano Muito bom Muito bom Então aí pra quem mora na gringa Foi o dia dos namorados Mas, né? A Luana todo ano Ela gosta de comemoração, né? Gosta de comemorar o amor Então dia 12 de junho Também comemoramos O dia dos namorados no Brasil É ter que comemorar os dois, né? Porque a gente revela o leio E a gente tá aqui Então Vê quem concorda Comenta aí Tem que comemorar os dois Na verdade Eu sou Como eu sou um cara romântico Eu comemoro os 365 dias de amor Luana Eu preciso comemorar todos os dias Aham Muito romântico Romantismo em pessoa Então essa aqui é as compras da semana A Luana já A mãe já vai preparar As varmitas pra semana Eu ajudo Olha assim que eu chegar Sexta-feira Vamos pra Sidney, né? Memora o aniversário do Carlos, né? Aniversário de um dos meus amigos Pra quem não conhece ele Ele tá Ele é o Participou do nosso Segundo podcast O podcast na verdade Número um Podcast zero Que é o Mike Sinha Mike Sinha Que é só eu e a Luana E o podcast um Que começa ali Com convidados Ele e a Mari Ele vai tá Fazendo aniversário na praia A gente vai pra lá E volta no sábado E E E no outro final de semana Promete né Luana Opa É o show O show faz um ano Que a gente comprou o ingresso Já faz um ano Que a gente tá esperando esse show O show esperado aí Né Sidney infelizmente Tá tendo vários shows A gente foi no Juice Só a gente não tem dinheiro pra ir todos A gente foi no Juice Festival Pra quem nos acompanha aí no Instagram A gente viu De Aru Nelly Nioh E Vai Teve Snoop Dogg Teve Red Hot Chili Peppers E Pera aí Deixa eu jogar aqui Deixa Pera aí Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Vai ter Snoop Dogg Vai ter um monte de show internacional E a gente vai pra onde Luana Ed Sheeran Ed Sheeran A gente vai pro Ed Sheeran Compramos Vai ter um show Em Sidney No Sidney Olympia Park Onde a gente foi Vou pegar Chegamos em casa Onde a gente já foi assistir o Juice Festival Então Dia 25 de Abre pra mim 25 de Fevereiro Próximo sábado Não é esse o próximo Cadeirinhas Cadeirinhas Por que? Por que gosta de uma tralha? Ah Por que gosto Então é isso pessoal Chegar aqui Ajudar a Luana a guardar Daqui a pouco Tô com energia hoje Fazer exercício E é isso Para os próximos dias Hoje dia é quarta Final de semana A gente vai sair Final de semana passada A gente não fez nada Né Então pra quem Tá me seguindo aí no Youtube Só dá uma olhada aí Tem bastante vídeo subindo Né Principalmente O último episódio Do Do Mike's in Action Meu podcast aí Com a Jennifer e família Obrigado mais uma vez Por ter nos atendido aí Por ter aberto as portas Da sua casa E por ter nos convidado Também pro seu aniversário Jennifer Estava ó Top Top do caralho Gostamos Do Ana que tomou Porque eu tava dirigindo Eu era motorista da rodada Tomei Então é isso Mais uma vez Obrigado Keep watching Tiago Andement is on É Que mais Luana? Mais alguma coisa? Isso aí Aí ó Alface da Luana Tomei mais Luana E nada Verdeira É isso aí Não tem muito mais Que falar não Keep watching Tiago Andement is on Obrigado Tú E ai